O que é o jantar de hoje? É super prazeroso estar assim com a família, bebendo e comendo alimentos que se sabe qual é a origem, certo? Imagino que você saiba a origem deles, inclusive os orgânicos. Não? Quer saber? Estes são alguns dos fiscais federais agropecuários que trabalham no laboratório do Ministério da Agricultura e estão analisando vários alimentos consumidos e exportados que ficam nas prateleiras à disposição dos consumidores. É que todo o alimento registrado no Ministério da Agricultura tem que passar por este tipo de análise. Bom, né? É a garantia da origem e qualidade. E você, Dona Marisa, que cuida tão bem da sua família, sabe por acaso o que garante que o arroz e o feijão cheguem à sua mesa com qualidade? Chegam com qualidade, Dona Marisa, porque são muitos fiscais federais que no Brasil inteiro fiscalizam os grãos. A Dona Lourdes, mãe do Paulo, prefere um bom frango e um leitinho para dormir, certo? Já as crianças preferem um bom bife de carne bovina, iogurte e queijo. Não tem problema. Tanto o frango como as outras aves e a própria carne de boi e de porco são rigorosamente fiscalizados por fiscais que estão sempre no campo junto aos animais, nos laticínios e nos frigoríficos, analisando a qualidade do que vai chegar à mesa do brasileiro. Agora, quem não pode ficar na mesa pedindo comidinhas é a Maggie, pois, afinal de contas, a ração dos animais é também fiscalizada com muito rigor. Fiscalizar o que os animais comem, gatos, cachorros nas cidades, gato, aves e porcos no campo é também garantir qualidade de vida e saúde para os brasileiros. Mas não é apenas nas cidades e no campo que os fiscais federais agropecuários cuidam da qualidade de vida dos brasileiros. Eles estão nos portos, nos aeroportos e fronteiras, para não deixar entrar no país produtos de origem duvidosa. E mais, eles fiscalizam também o que sai do país. É fundamental um controle rigoroso dos produtos brasileiros que são exportados para garantir a qualidade e a imagem do Brasil no exterior. Então, Paulo, Dona Lourdes, Dona Marisa e as crianças, é muito bom saber que tem tanto profissional qualificado cuidando da gente e a gente nem sempre sabe disto, não é verdade? E agora que você já sabe como o Fiscal Federal Agropecuário cuida dos brasileiros, você vai conhecer quem cuida dos fiscais. É o Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, ANFA Sindical, que defende os direitos individuais e coletivos em qualquer nível ou instância, na relação de trabalho e remuneração, como substituto processual, judicial e extrajudicialmente, além de representar os interesses profissionais e econômicos da categoria. E mais, a nossa missão é promover o fortalecimento e a valorização da carreira de Fiscal Federal Agropecuário, buscando a defesa de seus interesses e o reconhecimento junto ao governo e à sociedade brasileira. Queremos ser reconhecidos pela categoria Poder Público e Sociedade Brasileira como um sindicato atuante, forte, eficaz, eficiente, democrático, ético e independente. E, finalmente, a nossa razão de ser é representar, defender, organizar, mobilizar e unir cada vez mais a nossa categoria. Legenda Adriana Zanotto